Olha só, criminosos, gente do céu, eles gravaram a invasão de uma comunidade, dá pra ver tudo. Os bandidos torturaram traficantes rivais na disputa por território na região, vejam. Os comandos é tchau, proveira maia tchau e já foi, já foi, proveira maia tchau e já foi, já foi. proveira maia tchau, proveira maia tchau e já foi, já foi, de caudinho inteiro rocando na sintonia. Fala que vai vir, foi na favela, vocês não, não tão se ajudando, só se complica, não vai tomar o turano e subir a rocinha. Os comandos é tchau, proveira maia tchau e já foi, já foi. O mirama é tchau, os comandos é tchau e já foi, já foi. Fica o dia inteiro rocando na sintonia, fala que vai vir, foi na favela, vocês não, não tão se ajudando, só se complica, não vai tomar o turano e subir a rocinha. Fica o dia inteiro rocando na sintonia, fala que vai vir, foi na favela, vocês não, não tão se ajudando, só se complica, não vai tomar o turano e subir a rocinha. Fica o dia inteiro rocando na sintonia, fala que vai vir, foi na favela, vocês não, não tão se ajudando, só se complica, não vai tomar o turano e subir a rocinha. Os comandos é tchau, proveira maia tchau e já foi, já foi. Os comandos é tchau, proveira maia tchau e já foi, já foi.